Fala galera do DC Games, maravilha! Estamos chegando com um videozinho, cara, de balanço da segunda temporada do nosso Super Modo Carreira Violetão, olê, olê, por quê? Por quê? Por quê? Porque tudo é olê, olê, olê. Em breve voltaremos ao vivo, mas eu quero a ajuda de vocês para a gente começar a pensar em quem trazer. Lembrando que Jimi Hendrix já está contratado, pré-contrato, Roger Guedes para o lado direito também já está contratado e Jimi Hendrix, já temos essas três contratações para a próxima temporada e que terá a Liga Europa também. Então a gente vai ter que reforçar o nosso elenco, a gente mostrou que o nosso elenco é frágil, principalmente quando chega aí uma reta final, a gente perdeu muito fôlego na reta final da temporada 2, mas a gente vai com tudo para a temporada 3, beleza? Então já chega apertando o like aí e botando aqui embaixo jogadores que você acha que a gente poderia contratar, dando dicas, mas tenta botar organizadinho, goleiro, fulano, zagueiro, fulano, Beltrano. A gente tem também o objetivo de trazer o Vida, devolva minha fantasia. Vamos tentar trazer o Vida aí para a zaga, para dar uma encorpada na zaga. Mas vamos lá fazer um balanço rapidinho aqui do que aconteceu, o Pazit foi o nosso goleiro, jogou 13 jogos, 6,80. É um goleiro que tem que treinar muito ainda, né, bicho? Ele tem um problema sério que ele não segura a bola pelo alto. Joel Cruel foi melhor do que ele, 19 jogos, 7,20 de pontuação, mas ele não é nosso, Joel Cruel vai para voltar para o Manchester. Caro e Pérez não jogaram. A Batepop fez 30 jogos na temporada, 7,50. Muito bom, Xocatu. Mas eu acho que já tem, é, o que ele precisa, que é uma sombra do garoto Arrows, que fez 7 jogos, 7,50. O Antonito, depois que o Arrows chegou, perdeu muito espaço no elenco. Zagueiro Botequinho, Botequinho, Boteguim. 32 jogos, foi zagueiro titular na temporada, 7,30, fez um gol boa, a participação do Botequinho. Mancini Baresi se consolidou, já não é mais uma promessa, já é um zagueiro de respeito. E o Pogeto é para ele se tornar o maior zagueiro do mundo. 38 jogos, 7,30 de média, fez um gol na temporada. David Braz, figuração. Joaquim Canella Fina, 1 jogo, 7,60. Guitian, era o nosso principal zagueiro reserva, fez 12 jogos, 7 pontos de média. O Caleiro jogou um jogo só. Pela esquerda, tivemos o Cote com 34 jogos, era o lateral esquerdo titular, 7,30. Mas eu acho que a gente vai precisar de reforço nessa posição aí. O Letizia, era o reserva, fez 9 jogos, 7,50. A média de pontuação do Letizia foi até maior do que a do Cote. Masquerano, lindão, Felipe Melo, argentino. Jogou muita bola, cara. Só que agora ele vai começar a declinar. Então a gente trouxe o Jimi Hendrix justamente para suprir essa ausência aí. Porque o Masquerano não vai poder jogar tudo. E até que ele jogou muito, 37 jogos com a média de 7,50. Vai buzinar no inferno, desgraça. Anuar, vai ser mais bem aproveitado na temporada, hein? 25 anos, é jovem, está com vontade, contrato renovado. Júnior Urso talvez perca um pouco o espaço. Mas quando entrou, quando solicitado, mandou muito bem. Fez 2 gols na temporada, 7,30. O Profeta também já está com a setinha para baixo. Já está mais para final de carreira do que outra coisa. Mesmo assim, ele fez 29 jogos e uma média incrível de 7,60. Ele fez 7 gols na Tempe. O Amos volta, depois de um empréstimo para o Besiktas. Ele vai ser aproveitado. Eu vou montar um timinho jovem. Amos, Cristo de Deus que também vai voltar. Tony, Tony Vila, Febas. Vamos, Ryan Thomas aí, turbando. Fez um gol só. Mas em 19 jogos a média dele foi muito boa. Teve 4 assistências, 7,30. O garoto de ouro, Febas, bem abaixo do que a gente esperava. Mas vamos tentar dar uma moralzinha para ele na temporada 3. Negueba será dispensado. Negueba, negueba, negueba sim. Pode falar, pode rir de mim. Só que riram muito, então ele vai embora. Tony Vila, 27 jogos. Muito bom jogador. Gerson, o que você acha do Tony Vila? Tony Vila? Tony, 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 Tony. Muito bom jogador. Valeu, Gerson. Gerson, na Cagal, abaixo do esperado, Otero. Ah, Belonda, deixa o Otero, tá? Pô, eu que contratei o Otero. Tá bom, Ronaldo? Vou deixar o Otero aí só que você pediu. E você é meu chefe, você que manda. 34 jogos, 7 gols na temporada, 7,20. Vai ser um jogador pré-elenco. Vai ser pré-elenco. O Didio também tá com a setinha pra baixo. Mas vai continuar no grupo porque ele tem experiência, principalmente em campeonatos internacionais. Então eu deixo o Didio dos Santos aí. Kid Orelha, o simpático Van Bergen, o Kid Orelha, 17 jogos, 7,30, 2 gols na temporada, é jovem. Tá no pacote do Grupo da Juventude do Vídea Real. Chuck Zanick fez 6 gols na temporada, foi sem dúvida alguma o nosso segundo atacante. 7,10, sempre que entrou deu conta do recado. O gigante tá subindo de over. Vamos ver, cara, porque vem aí o Vard, né? O Vard deve ser o titular ou o Pato, não sei. Saporonga, o ciclo dele, acho que já foi, né? O Saporonga, eu vou negociar o Saporonga. Se dizem, Saporonga. Cuidado, Saporonga, Saporonga, te pega, te pega daqui, pega de lá. Mas não pegou ninguém nessa temporada. Tá zerado. E o Patolino, mais criticado, mais cobrado, mas tem que ser mesmo, né? O maior salário do clube. 40 jogos na temporada, foi nosso hostilheiro com 13 gols. Foi um dos principais jogadores em assistências da La Liga. 7,60. O Pato, apesar das críticas, foi muito bem, Patolino. E a gente vai conversar sobre seu futuro no clube. Lavezzi vai meter o pé, o líder da Baranga Velha não rendeu. 15 jogos, um gol, 6,60. E o Cristo de Deus vem aí, retorna de empréstimo do Futebol Clube do Porto. E as notícias que vem de lá é que o Cristo foi muito bem, garoteio. Então é isso, o balanço dos nossos jogadores. A próxima temporada começa essa semana. Então dá um like aí, dá um curtir, dá um gostei. E aqui é ao vivo, né? Ah, mas por que que tá em vídeo? Tá em vídeo porque eu tô, mas não tô. Tá ligado? Então é isso aí. Valeu, Brasil.